Você sabia que existe o câncer de testículo? Sabe como identificar esse problema? E sobre o tratamento, sabe alguma coisa? Não? Então vem comigo que hoje vai começar a série Jantada Novembro Azul para falar sobre os cânceres masculinos. Olá, para você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológica. E hoje vamos falar sobre câncer de testículo. Serão alguns capítulos para falar sobre a saúde do homem. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum assunto, hein? E aproveita e já dá uma olhadinha nas playlists do canal. Todos os assuntos divididos e organizados para te ajudar na hora da busca. E aí, vamos para o assunto? Por que você colocou aquele título no vídeo tão forte? Qual que é o teu objetivo? Então, o objetivo daquela chamada é alertar a população mais jovem sobre esse problema. Ainda que seja um câncer muito raro no homem, cerca de 1% do total de cânceres, dentro da faixa etária de 15 aos 35 anos é o câncer mais comum. Então é muito importante que você esteja bem ligado nos sinais e sintomas para que quando acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa, você procurar ajuda o mais rápido possível. Saiba que é um câncer bastante curável, mesmo estágios bem avançados. Agora, como todo câncer, quando eu descoberto mais precoce, menores são as modalidades de tratamento e maiores são as chances de cura. Então, fica ligado nesse vídeo e vamos em frente. Tá, mas e aí, como é que eu trato desse problema? O que eu tenho que fazer? Calma, que a gente nem falou sobre os sintomas ainda. Mais pra frente no vídeo eu falo sobre o tratamento. Esse é um tumor que é mais comum em pacientes com uma condição com o nome de criptorquidia. O testículo tem a sua origem dentro da barriga. E mesmo antes do bebê nascer, o testículo faz a descida da barriga para a bolsa escrotal. Algumas pessoas têm um problema nessa descida e o testículo pode ficar no meio do caminho, entre a bolsa escrotal e a barriga. Normalmente, quem tem esse problema está com o testículo na região da virilha. A esse tipo de problema se dá o nome de criptorquidia. Ah, mas eu não tenho esse problema, então não tenho risco de ter que transferir o testículo. Negativo. A sua chance só é menor, mas ainda tem. Com relação aos sintomas, o paciente, quando apresenta a doença localizada no testículo, ele pode sentir um nódulo ou um inchaço no testículo. Ele pode descobrir esse inchaço ou esse nódulo acidentalmente, por exemplo, na hora do banho. Já alguns pacientes podem reclamar de dor ou até uma sensação de peso embaixo na barriga ou até na bolsa escrotal. Aquela dor aguda mesmo, ela vai estar presente em menos de 10% das pessoas. Já em casos mais avançados, quando a doença já está liberada para as outras partes do corpo, as famosas metástases, os sintomas vão depender de onde se encontram essas metástases. Por exemplo, massas no pescoço, quando a metástase está nas ínguas do pescoço. Ou dor torácica, falta de ar quando está no pulmão. Náusea, vômito, diarreia, quando o tumor está no intestino. Ou até dores nas costas ou em outras localidades ósseas. Enfim, depende do lugar onde a metástase se alojou. Tá, e como é feito o diagnóstico dessa doença? Bem, essa não é uma doença como a grande maioria dos cânceres, do qual você precisa de uma biópsia para fazer o diagnóstico. Ou seja, retirar um pedacinho da lesão tumoral para ver se o patologista consegue te dizer se é câncer ou não. Por que não se faz isso? Porque durante o procedimento, existe uma grande possibilidade de haver a disseminação do tumor, de espalhar o tumor. Então, nos casos de suspeita de câncer de testículo, o paciente vai ser direcionado diretamente para a cirurgia de retirada do testículo. Mas como assim ser encaminhado para a cirurgia? Tu não vai me pedir nenhum exame antes de fazer o procedimento? Eu vou perder o meu testículo só porque eu senti alguma coisa diferente? Na verdade, não. A suspeita clínica é o primeiro passo para a suspeita diagnóstica. Depois que o paciente chega no consultório do seu médico de confiança, ele vai ser examinado e sairá com a solicitação de diversos exames para ser feito antes do procedimento cirúrgico. Dentre eles, um ultrassom da bolsa escrotal para avaliar a questão de massas no testículo, tomografias de tórax e da barriga como um todo para avaliar a questão das metástases e exames de sangue, que são extremamente importantes no caso do câncer de testículo. E aí, depois que eu fiz tudo isso, o que acontece? Estou cansado já, não vai falar do tratamento? Depois nós temos que saber, de fato, que tipo de tumor de testículo nós temos. E não só isso, mas qual é a evolução do tumor no testículo. E para isso, só fazendo a cirurgia mesmo. Isso mesmo, cirurgia. O nome da cirurgia é orquiectomia radical inguinal. O que quer dizer isso? Basicamente quer dizer um corte na região da virilha, de onde eu vou retirar o testículo acometido pelo tumor e não só o testículo, mas aquilo que nós chamamos de cordão espermático. No cordão espermático tem os vasos sanguíneos que levam sangue para o testículo e tem o cordãozinho que leva ao espermatozoide. Tudo isso vai sair na cirurgia. Aos que viram o vídeo que eu fiz lá atrás sobre torção de testículo, quando eu descrevo o procedimento cirúrgico para abordagem do testículo, eu descrevo por uma abordagem do saco escrotal. Percebam que essa abordagem é diferente quando o assunto é câncer. Se eu faço essa abordagem quando a possibilidade é de ser câncer, eu corro o risco de disseminar o tumor durante a cirurgia. E eu não consigo atingir os princípios oncológicos de fato para a cirurgia radical para retirada do câncer de intestino. Do câncer de intestino. Mas, voltando, agora sim o patologista tem condições de nos dizer de fato qual é o tumor de testículo que nós estamos lidando e qual que é a evolução dele nesse momento. Ah é, tem uma coisa bem importante que deve ser dita. Como eu falei lá no começo do vídeo, essa é uma doença que dá muito mais em pacientes jovens. E de fato, muitos deles, nem filhos nesse momento ainda tem. Então, antes mesmo da cirurgia, vai ser proposto para esses pacientes um procedimento que se chama criocongelação de esperma para a preservação da fertilidade desses pacientes. Congelação de esperma? Para que fazer esse procedimento? Eu não vou ficar com meu outro testículo? Ele não é o suficiente? Então, teoricamente, um único testículo é suficiente sim para manter a fertilidade do paciente. Entretanto, no câncer de testículo, pode ser que só a retirada do testículo não seja suficiente como tratamento único oncológico. De fato, muitos pacientes são encaminhados para tratamentos complementares com químio e até radioterapia. E essa complementação pode vir a causar infertilidade no testículo que sobrou no paciente. Então, sim, esse paciente, quando apresentar essa condição de suspeita de câncer de testículo, vai ser encaminhado para congelação. Tá, mas eu captei agora. Tu acabou de falar que o meu tratamento não acabou na minha cirurgia. Como assim? Explica um pouco melhor. Vem muito mais coisa pela frente ainda? O tratamento, obviamente, já começou. A cirurgia para a retirada do testículo é a primeira fase do tratamento. E para alguns pacientes que estão no começo da doença, em tumores bastante específicos, sim, só retirar o testículo pode ser o suficiente. Mas esses pacientes vão ter que fazer um acompanhamento com o seu médico de confiança muito de perto, com retornos bem frequentes, com exames de imagem e exames de sangue, para acompanhar a possibilidade de retorno da doença. E se retornar, fazer alguma coisa o mais rápido possível. Existem dois grandes grupos de tumor de testículo. O grupo seminoma e o grupo não seminoma. Sendo que esse último, o não seminoma, é dividido em diversos subgrupos. Dependendo do tumor, dependendo da quantidade de tumor que existe no paciente, da quantidade de substância vista no sangue, e até do número de metástases e dos tamanhos das metástases, o tratamento para cada paciente pode variar. O tratamento pode ser complementado com quimioterapia. E aí, são diversos protocolos com diversas drogas e efeitos adversos que vão ser selecionados de acordo com aquilo que o patologista vai nos dizer depois de realizada a cirurgia. Após o tratamento com quimioterapia, o paciente vai ser submetido a novos exames de imagem. E se houver doença residual, principalmente dentro da barriga, o paciente pode ser submetido a novo procedimento cirúrgico para retirar essa doença residual ou até mesmo exposto ao tratamento com radioterapia. A escolha entre um e outro vai depender da conversa que ele vai ter com o médico de confiança dele. O que vale ressaltar, no fim das contas, é que o tumor é altamente curável, mesmo em situações muito avançadas. Ele, hoje em dia, é extremamente responsivo ao tratamento atual que nós temos. Então, por favor, ao menor sinal de alteração no testículo, procure o seu médico de confiança. Bem, eu espero ter esclarecido um pouco sobre o câncer de testículo. É claro que esse vídeo não tem a pretensão de substituir uma consulta com o seu médico de confiança. Mas, se surgir alguma dúvida e tu quiser deixar aqui nos comentários, deixa aqui que se eu souber, certamente eu vou te responder. Eu fico por aqui. Um beijo no coração. Se curtiu, deixa teu like para ajudar a disseminar esse vídeo para outras pessoas. E tchau!